Eu lhe dou as boas-vindas ao podcast Autoconsciente. Eu sou Regina Gianetti e o meu trabalho é ajudar pessoas a se entenderem melhor e viverem mais em paz com elas mesmas. Eu dou cursos e retiros e faço esse podcast que fala de vida interior. Tenho uma jornada de autoconhecimento para você aqui. Todos os episódios em sequência estão na playlist Autoconsciente do Zero. Veja o link na descrição deste vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta este vídeo. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilhe com seus amigos. O que faz bem para você, pode fazer para muito mais gente. Episódio 163 Viver em paz com a gente mesma Eu estou no momento de falar sobre estados mentais e emocionais que chamamos de positivos. Fazendo aqui as minhas reflexões sobre isso. Em episódios anteriores, falei de contentamento e de leveza. Aí me ocorreu de falar de mais um pelo qual eu me interesso particularmente, que é estar em paz com a gente mesma. Para mim, vivenciar essa paz é um valor central na minha vida, que acaba também se refletindo nos temas do podcast. Por que nos interessar por desenvolver a autoconsciência e o autoconhecimento? Por entender e lidar com a mente, as emoções, comportamentos, os relacionamentos com os outros, com o trabalho, com o corpo e as outras tantas coisas que fazem parte da nossa vida. Em nome do que se interessar por filosofia, espiritualidade, por entender a vida? Para mim, o que dá sentido a tudo isso é o intuito de viver em paz comigo mesma. Em paz com quem eu sou e com a vida que levo. O que também me ajuda a viver mais em paz com os outros. Eu fiquei contente que muitos de vocês que me acompanham valorizam viver em paz com vocês mesmos. Isso apareceu numa enquete que eu fiz. Uma enquete simples em que eu perguntei O que é que você busca? E propus quatro alternativas. 50% das respostas foi viver em paz comigo mesmo. Bem-estar emocional recebeu cerca de 20% dos votos, quase empatando com autoestima elevada. E atingir objetivos veio em quarto, um pouco menos de 10%. Teve quem comentasse Eu assinalaria todas as alternativas. Porque realmente todas são coisas desejáveis para nós. Mas, olha, eu vou defender aqui, neste episódio, a ideia de que estar em paz com a gente mesma tenha uma importância central para nós. Porque é algo que dá sustentação para o bem-estar, a autoestima e o atingimento de objetivos. E, ao mesmo tempo, a paz com a gente mesma pode prevalecer mesmo nos momentos em que não nos sentimos bem ou não atingimos os nossos objetivos. Vamos, então, conversar sobre isso. A minha intenção aqui é lhe oferecer elementos para que você considere se faz sentido ter a paz com você mesmo no centro da sua vida. É legítimo e saudável a gente querer ter bem-estar, ter autoestima elevada e atingir objetivos. Esses são aspectos de uma vida boa, satisfatória. Até aí, tudo bem. A gente só não deveria assumir, e isso é uma visão que eu adoto para mim, a gente só não deveria assumir qualquer um desses aspectos como central na nossa vida. Porque isso pode causar conflitos conosco mesmos. Por exemplo, autoestima. Autoestima é um senso de valor pessoal. Uma visão positiva de nós mesmos, com o reconhecimento das nossas qualidades, capacidades, nossas forças e talentos. Sem dúvida, isso é importante e deve ser cultivado na nossa vida. Porém, a supervalorização da autoestima pode criar distorções. Foi o que começou a acontecer de uns tempos para cá, no plano coletivo. Uma supervalorização da autoestima. Nos anos 1990, nos Estados Unidos, com o boom da ciência da felicidade, do coaching e da psicologia positiva, se popularizou a ideia de que quem quer se sentir bem consigo mesmo, precisa ter autoestima elevada. Que pessoas que se estimam, que se veem positivamente, elas têm mais motivação para a vida, mais entusiasmo, mais autoconfiança, melhor saúde mental. Foram feitos milhares de estudos para demonstrar que o bem-estar psicológico depende de uma autoestima elevada. Esse discurso se espalhou por todo o mundo, e hoje até as pedras sabem da importância de cultivar a autoestima. Como diz Christine Neff em seu livro Autocompaixão, a autoestima elevada tem certamente um benefício tangível e importante, que é trazer um sentimento de felicidade, de satisfação com quem somos. Ela diz, Quando você gosta de si mesmo, tende a ser alegre. Quando não gosta, tende a ficar deprimido. Tais estados de humor colorem nossos sentimentos em relação à nossa vida, de um modo mais geral. A felicidade é um aspecto essencial para uma vida boa, e definitivamente vale a pena cultivá-la. Porém, a Christine ressalva que, conforme fomos sendo ensinados a nos ver positivamente, a todo custo, dirigindo toda a atenção para os aspectos positivos de nós, isso gerou dois efeitos colaterais. Um é que passamos a nos sentir pressionados a nos ver positivamente. E quando não nos vemos assim, o que vem é uma autocrítica severa. Outro efeito colateral é que começamos a ter um grande receio de fazer qualquer coisa que possa ameaçar a nossa autoimagem positiva. É fato que o ser humano desde sempre se preocupa em ter uma autoimagem positiva. Isso é um comportamento universal para garantir a aceitação no meio social, para satisfazer a necessidade de pertencimento. Mas no mundo de hoje, que é tão competitivo, que nos coloca modelos de sucesso, e no qual há muita comparação social, aumentou ainda mais a necessidade de nos ver positivamente. É como se a gente dependesse disso para se sentir bem com a gente mesma. E aí? O que fazer com as nossas limitações, fraquezas, traços negativos, a nossa sombra? Coisas que todos nós temos. não dá para negar. O que fazemos com isso? Rejeitamos, combatemos. Agora, se na busca por elevar a autoestima e nos ver positivamente, rejeitarmos os nossos aspectos negativos, surge no nosso interior uma divisão entre a parte positiva, desejável, e a parte negativa, indesejável, que não podemos ignorar, que é impossível ignorar. Essa divisão é causa de muito conflito e sofrimento. Alimenta a implacável voz da autocrítica, nos faz sentir vergonha de quem no íntimo sabemos que somos. E é assim que colocar a autoestima no centro da nossa vida nos impede de viver em paz com a gente mesma. Colocar o bem-estar emocional em primeiro plano na nossa vida também pode produzir um efeito diferente do que a gente está buscando, um efeito contrário. Quando isso aconteceria? Quando assumimos estar bem emocionalmente como um padrão a ser mantido e problematizamos os momentos em que não estamos bem. O bem-estar e o mal-estar são dois polos entre os quais o nosso cérebro oscila. É como se houvesse uma balança no cérebro. Há momentos em que ela pende para o bem-estar. Pode até passar aí a maior parte do tempo e é desejável que fique assim. Em outros momentos a balança pende para o mal-estar de um estresse, uma ansiedade, sentimentos de tristeza, aborrecimento, frustração ou culpa ou outro sentimento difícil que por algum motivo se manifesta em nós. Até aí tudo normal. Essa oscilação é da vida. Assim como acontece com autoestima, o bem-estar emocional também passou a ser supervalorizado na nossa cultura. Vivemos em uma ditadura da felicidade, como diz o doutor em psicologia Stephen Hayes. Nesses tempos, sentir-se emocionalmente bem é considerado o normal, enquanto estar com alguma dor emocional é anormal. Ele também diz que em cima dessa ideia se construiu um conceito ideal de felicidade, que exclui os momentos dolorosos da existência e estimula a preencher a vida com momentos de bem-estar. Não é difícil preencher a vida com momentos de bem-estar. A nossa sociedade de consumo nos oferta abundantemente produtos e experiências para isso, né? O difícil é banir os momentos de mal-estar emocional. Eu estou aqui me lembrando do filme de animação divertidamente aquele primeiro ainda em que a alegria quer prevalecer em tudo, em todos os momentos e vive tentando colocar principalmente a tristeza de lado. A nossa mente é muito assim. Ela tende a lutar contra o mal-estar emocional. De repente estamos tristes, ansiosos, com medo, frustrados, angustiados e questionamos por que me sinto assim? Por que não consigo me livrar desse sentimento? Por que não consigo melhorar? E por que e por que? Podemos também ter pensamentos julgadores a nosso respeito, como eu sou incapaz de sair disso, sou uma pessoa negativa, não consigo me sentir melhor. Agora, o que esses pensamentos provocam? Um mal-estar conosco mesmos. Por que nos sentimos mal? Nós tendemos a considerar o mal-estar emocional como um problema a ser resolvido e tentamos nos livrar dele do mesmo modo como resolvemos os problemas da nossa vida prática. Por exemplo, se temos uma mancha na roupa, botamos de molho, esfregamos e lavamos para tirar a mancha. Se há um vazamento em casa, nós mandamos consertar. Ou seja, o nosso modo de resolver problemas é tipo assim. se você não gosta de algo, encontre um modo de se livrar daquilo e faça logo. Segundo Stephen Hayes, é para isso que os processos cognitivos da nossa mente servem, para lidar com os problemas externos. Mas quando tentamos usá-los para lidar com os nossos problemas internos, a negatividade, o mal-estar emocional, aí temos um efeito reverso. Entramos em infrutíferos questionamentos e racionalizações sobre o que estamos sentindo. Ficamos pensando e pensando na situação incômoda que estamos vivendo. E o que acontece? Alimentamos esses mesmos sentimentos que nos incomodam e que queremos resolver. Eu chamo isso de efeito bola de neve. Quanto mais tentamos consertar mentalmente o nosso mal-estar, mais o sentimos. E voltando ao ponto de partida desse assunto, ao assumir o bem-estar como uma norma e o mal-estar como algo fora da norma a ser combatido, acabamos entrando em conflito com nós mesmos. Agora, sobre colocar o atingimento de objetivos num lugar central da nossa vida. Bem, aqui não é difícil imaginar como isso poderia gerar conflitos interiores. Enquanto a gente tem sucesso em atingir objetivos, bater metas, conquistar aquilo que a gente deseja, estamos no paraíso. E a propósito, algo que faz aquela balança no cérebro pender para o lado do bem-estar é justamente atingir objetivos. Nós somos fartamente recompensados com a liberação de substâncias cerebrais que causam a sensação de bem-estar. Mas nem sempre a gente consegue o que quer. Por N motivos. Inclusive porque nem tudo o que queremos depende exclusivamente de nós. E não conseguir o que queremos faz a balança virar para o outro lado, trazer frustração, desapontamento, estresse ou outro mal-estar emocional. Isso pode ser passageiro para algumas pessoas e logo elas já estão motivadas a tentar de novo ou buscar outra coisa. Já para outras pessoas, não atingir o objetivo pode gerar uma série de questionamentos e julgamentos do tipo eu estraguei tudo, eu sou um fracasso, fui um incompetente, ou seja, pegar pesado, o que vai derrubar a autoestima e prolongar o mal-estar. E é aí que a ênfase em atingir objetivos faz a gente ficar em conflito com a gente mesma. então veja, nas reflexões que eu compartilhei com você até aqui, colocar no centro da nossa vida, ter uma autoestima elevada, ter bem-estar emocional ou atingir objetivos, de alguma forma, colocar esses aspectos em primeiro plano pode provocar conflitos com a gente mesma. E para mim, não tem nada mais doloroso do que estar em conflito comigo mesma. Em tempos passados, eu vivi com alguma frequência esse conflito de me sentir mal comigo, me sentir inadequada, errada, culpada, indigna, egoísta, negativa, fraca, me criticar, me atacar e punir, me sentir a pior pessoa do mundo. A mudança na relação comigo mesma começou timidamente quando eu tinha uns 30 e poucos anos, com a compreensão da dualidade humana. Essa ideia que tantas e tantas vezes eu abordei aqui no podcast sobre trazermos em nós o bem e o mal, luz e sombra, amor e ódio, generosidade e mesquinhez e tantos outros pares de virtudes e fraquezas e sentimentos opostos que nos constituem como humanos. E eu que sempre achei que era preciso aniquilar tudo quanto fosse negativo em mim, eu me senti aliviada quando entendi que o caminho não era a aniquilação, mas uma outra coisa que eu ainda não sabia o que era e viria a conhecer e praticar dali para frente com os meus estudos, a meditação, o autoconhecimento e o desenvolvimento da espiritualidade. Naquela fase da minha vida, o que ficou claro para mim foi que eu queria parar de brigar comigo mesma, eu queria paz dentro de mim. E como a gente vivencia a paz dentro de nós? o que podemos fazer? Eu trago aqui as atitudes que alguns ouvintes adotam para com eles mesmos. Aceitar que cada emoção é importante e que conviver com cada uma delas é um aprendizado incrível, tudo coopera para o nosso crescimento, Dalila. Aceitar nós mesmos como somos, porém sem comodismo e aceitar as circunstâncias que nos são impostas pela vida e que não podemos mudar, mas sem perder a esperança. Kiko Perdoar meus erros, não carregar o peso do mundo nas costas. Ana Entender que nem tudo pode ser da forma como planejamos e está tudo bem ter sido da forma que foi, mesmo que o desfecho não seja feliz. se perdoar mais, ter mais fé de que nada é por acaso e em tudo há um propósito maior que nem sempre temos a capacidade para compreender. Alessandra Ter fé Quem tem fé confia, quem tem confiança entrega, quem entrega tenha certeza de que tudo é como realmente deveria ser. Vani Para estar em paz consigo mesmo, não dá para separar o estar em paz do fluxo da vida. Apesar das alegrias, temos dores, arrependimentos, dúvidas e incertezas. Então, estar em paz é uma questão de fazer as pazes com o que foi, com o que é e que é sempre possível aprimorar e aquilo que virá a ser. Cláudia Aprendi a respeitar as coisas de que gostava e precisava, organizar minha agenda de maneira a contemplar também minhas necessidades pessoais. Mari Reconhecer minhas virtudes e habilidades, mas acima de tudo minhas limitações e até decisões erradas que eu tomei em determinadas situações. Antes, eu me atormentava com alguns fracassos, hoje digo para mim mesma que fiz o que considerava melhor na época. Aprendo com a lição e sigo em frente. Com isso, passei a exigir menos de mim mesma e das outras pessoas. Adriana Viver a vida com menos, menos necessidades, menos preconceitos, menos estresse, menos preocupações e, principalmente, menos desamor. Ter mais compaixão de nós mesmos e sempre pedir ao universo sabedoria para saber lidar com as adversidades da vida. Márcia Perdoar a si mesmo, entender que nós tomamos decisões com base nas informações que temos no momento e, principalmente, bancar as consequências das nossas escolhas, entendendo que tudo é transitório. Bruno Quanto a mim, como eu procuro vivenciar a paz comigo mesma? Ou melhor, como eu comecei a fazer isso? Voltando à fase da vida em que eu decidi que queria a paz dentro de mim, já me ajudou um pouco a entender sobre essa dualidade de luz e sombra dentro de nós. Aquilo aliviou um pouco a minha culpa. Mas eu ainda me cobrava e criticava pelos pensamentos e sentimentos negativos, por certos comportamentos que eu tinha. Eu procurei me amparar na espiritualidade, com a lei do perdão, com orações e afirmações para transmutar o que houvesse de negativo em mim. Nessa época, eu passei por uma temporada bem problemática, enfrentando pensamentos intrusivos horríveis a respeito dos mestres que eu estava cultuando. Olha, eu acho que eu só superei isso porque entendia que os mestres não se importam nem um pouco com esses pensamentos humanos. O que os mestres veem em nós é o nosso verdadeiro eu, o eu divino. Hoje eu compreendo que naquela época eu ainda lutava contra os meus pensamentos e emoções. Lutava de um modo mais brando por meio de orações, mas ainda lutava. E porque eu lutava, não havia paz dentro de mim. Eu continuava rejeitando os meus aspectos humanos. A virada de chave se deu quando eu descobri a meditação. E descobri meio sem querer e sem saber o quanto essa prática iria mudar a relação comigo mesma. Como eu já contei algumas vezes aqui no podcast e nas minhas redes sociais, em 2013 precisamente, eu me vi absolutamente em crise comigo, com muita agitação mental, falta de atenção, e comecei a praticar mindfulness para lidar com isso. E o que eu acabei aprendendo com essa prática, para além de focalizar a atenção, foi o modo de me relacionar com os conteúdos da minha mente e as minhas emoções. Aprendi a observá-los sem julgamento, sem me identificar com eles, e então deixá-los ir. Aprendi a praticar outras atitudes também, como aceitação, paciência, abertura e outras, que fazem toda a diferença no relacionamento com as situações da vida e com a gente mesma. E na esteira da meditação, veio o aprendizado da ciência da autocompaixão, que foi a cereja do bolo. Como disse um professor que eu tive, Javier Garcia Campaio, mindfulness e autocompaixão são as asas do pássaro da sabedoria. Quando eu vi essa frase, eu ainda não tinha ideia do quanto isso era verdadeiro, mas com o tempo e a minha própria experiência, eu compreendi o significado do que ele disse. Nas asas do pássaro fictício do professor Campaio, que são o estado de presença do mindfulness e a atitude da autocompaixão, eu tenho explorado a vastidão do meu mundo interior, onde eu encontro as raízes dos meus medos e bloqueios e também as minhas fortalezas. Eu já não me ataco, não me critico nem me puno como fazia antigamente. Isso acabou. Eu vivo mais em paz comigo mesma. Ainda atravesso situações difíceis, como qualquer ser humano. Então, eu invoco a presença desse pássaro e isso restaura a paz dentro de mim. Não poderia haver uma imagem mais poética do que o pássaro, não é? Um símbolo de liberdade, de leveza, uma coisa do céu como é a nossa alma. Que você esteja bem. Um abraço. o que o pássaro Legenda Adriana Zanotto